E aí pessoal, beleza? Rimaslog é aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações E agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, deixa nos comentários Sugestão de temas, ataque, resposta, flow, bate e volta, aquele raude histórico, aquele raude eletrizante, aquele seu MC favorito Deixa aqui nos comentários, rapaziada, sugestão de melhores temas, espero que entenda de verdade O YouTube mudou as regras, então bora lá reagir à batalha, junto com vocês, bora lá Olha o tamanho desse meu oponente, é o Zulusão, é o próprio Itaquerão Legal irmão, então pra mim sempre é sem vacilação, sou próprio Itaquerão, que sabe que é no conforme, então eu sou gigante, própria alegria é tipo Ah nada, bem calma, sua guima afunda, eu já vou guimando, minha guima é vagabunda, ah, minha guima é vagabunda, vai apanhar, tita, fera barrapunda O 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 3,2,1, RIMA! Apocalipse, não. Porque eu sou o começo. Eu vou rimando, sabe, e agora eu não desmereço. Cala a boca na minha vez. Puta que pariu! Se o Luz não fica quieto. Apocalipse... Mas quando eu to rimando, cê sabe eu vou andar norte até Azil Então cê sabe que isso é Brasil, te mato no teclado xil Isso não é drill Não, não, eu sei que não é drill Calma, cê vai andar norte até Azil Mas você esqueceu que o Breno tá tranquilão É batalha da leste, eu te ganhei no sabadão Se você não era aliado, eu lembro da inforça, era sábado animado Até porque cê sabe que eu fecho sincética Te cortei radodão Não, não, não Não, não, não Não, não, não 3, 2, 1, rimar Não, 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 não Sabe que eu já vou rimando agora aqui, cê começou Até porque cê não tem a métrica Não, 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 não É um massacre da rimelética 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1, rimar É um élrate sem tentar Sabe eu não me espanco Até porque os caras já gritaram isso não é banco Só que cê apanha e cê fica em branco Ele grita aaaaiiii Branco Deixa o like e se inscreva no canal, rapaziada Só bora, só bora Esse cara tá massinho Eu sei que vocês gostam de encaixado no beat Só bora Só que não encaixa não, pode pá Faltou um jota não, ele parou de rimar Já você é meu parceiro É um vagabundo, eu imito tubarão E tu imita todo mundo Desimprovisado Tá aqui, o Rafa Moreira falsificado Pode crer, vai se fuder A tua bandana é bem mais trouxa que você Sai, sai, não pisa no meu pé Tô que mano agora, você é o mané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua voz Vou dar tiro aí pra você Ró, 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 Ró Eu tô na leste, tô na leste, eu tô na arte Hoje você vai travar mais que o grito do Andrade Hoje você vai travar mais que uma Glock Eu mato todo mundo quando vem um Detroit Quando vem o Detroit tira a bala clava Porque, hãm, descarrega mas não trava Porque eu pique um iPhone, eu faço a game improvisada Espero que tenha treinado, senão é você, mano, a passada Uoooooooh Que você se fudeu? Que você mandou um flow, mas nenhum foi seu Sim, lembro da semana passada O Breno não muda o tempo e nem muda as decoradas Mas calma, é foda o que? Que você não fez a... Rima que é boa, você é freguês Sem maldade, mano, agora sem caô E o meu flow foi ruim porque você copiou Porque eu sei que eu vou do oponente Adapta e eu vou Porque quem você confiou Você vai se fuder, você faz um flow tipo A Mas não acho ponto G Demorou, só que eu vou rimando Agora sabe sem caô Eu só falo A, só que não acho ponto G E você nem é fumante e só vive na minha vida E se é mentira, eu não vivo na sua vez Porque eu vou pegar uma blunt e depois vou fumar você Você é mal louco que é foda Mas tem que achar no beat, tá fechando com os fãs E essa imprensa tem os fãs Os caras são bravos demais hein rapaziada Deixa o like, se inscreveu no canal hein Só bora, só bora Mas não há problema Eu me sinto com Guilau Eu me sinto Bruce Lee Porque você copia o flow Lá de puta de Paris Não copia o flow não, animal Você passa mal Você fala até que você é o Guilau Só que nessa você se fudeu Sabe você me entendeu Só que eu sou o monstro O corpo da corra é eu Sua rima não ecoa Pega o chapéu pra moedinha Você me entrega uma rima boa Acho que não Você se fudeu Você enfrentou eu Porque brigar comigo é que nem desobedecer Deus Mas travou, não entendi Ou foi dentro de se tentou inovar Responde Liu vi Sabe que faz essa foggy mano na improvisação Kunglau dentro de São Paulo Nunca fez, não Guilau Guilau Rima de três Dois Um Guilau Não travei Não travei o round Só que foi tão scratch Do DJ Averex E Fudeu Não travei Cê que travou Agora a semana do seu Porque eu nem vi um flow seu Isso dai foi um scratch Calma, então me escute, foi um Scratch, Scratch, é Caxi, Scratch, Bandicult Cê não entende que rimando agora, cê não sabota Scratch, Bandicult Só que a banda, Breno Scorta Ah, Branda, Breno Scorta, disaquera, vai pra barra fruta Bate na sua cara, não importa, grita, unga, unga, tem que fazer aqui Isso não é o Detroit, tá achando que eu sou prato, eu sou mais forte da Norte Que é mais fraco que a Leste, então, meu bem-te mesmo Esse é o cara que baba o Orochi, e esse é o cara que quer ficar de deboche Mas não adianta, porque não tem rima, quando Breno rima, certeza que ele eleva o clima Você chupa o Orochi, desde sempre tá falando um monte de coisa Sem maldade, que moro agora, já me ouça, tipo Orochi, eu vou causar seu fim Se você abrir a boca, vai sair mainstream, mainstream, mainstream Mentir, 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 você tá ligado, mano, que agora desanima Papa Cristo, para com os papos de Orochi O teu chupo, irmão, é a buceta da sua prima Eu vou rimar aqui de boca Como segunda, sexta, sábado, tô com o gostinho da buceta dela na minha boca É quarto, então relaxa, você tá ligado que o Mike te esculacha Ele chega e se aprofunda, você rima assim, você tá com uma pulga na sua bunda Cusão, cê rimou 12 versos e não teve folga Quando o assunto é Orochi, o Mike se empolga Esse era o meu suporte, cê mama o cara lá da Main Street Hoje eu vou perder e vou deixar duas mães tristes Olha, olha, olha o Brenos aqui falando Ele do Orochi, Kevin e Bigodano, tá ligado que você é um infeliz Cê fala que o cara mama Orochi, tá pro puto de Paris Nada, Fê, sem maldade, como é que pode? Eu tô bigodando, dois emuses em bigode Tira, tira, tira Calma, 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 calma Calma, 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 calma O AJ tá falando pra cá O AJ tá falando pra porra, calma que é um intrigo Só ganhou a bala da morte, tava de dupla comigo Calma, 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 calma Eu te dobro, eu te dobro Faça a dobra, não rasteja, sem recombra Eu te compro, eu te quebro Faça sim, sabe, mano, que é no tri Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu nome é rimar boa Se foi no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa Cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso, mano, meu reino tá aqui Por isso, irmão, te vou, mano, que é o reino Então nessa você vai ter que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, se aquele tá num brinco Na moral, mano, para de pativaria Onde tá sempre o rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira Sabe que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou hoje, eu até ele e eu, sei qual Eu sou o biciclete C-C-C-C-C-C Com cima dela Deixe nos comentários os melhores desses aqui, rapaziada Sempre se inscreva no canal e deixa o like Espero que esteve curtindo o vídeo Aqui é território do puto de Paris Tá bom, essa boa Aí, ó Rio de Janeiro junto com a ideia A Bahia do Brasil Não é para lidar, mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço a tiga e eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Fez a Gimahara Anu que tem... Não, vou jogar sua cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só não vai sair pouco pra depois E no podcast pedir desculpa Ei, ei Aí, ó Quando eu fui na aldeia Escuta O seu nacional Não joguei o Mike no chão Eu vou eles É o Mike E fui campeão Agradeço a você de coração Que assistiu o vídeo aqui Deixou o like Se inscreveu Ativou o sininho E deixou nos comentários Sugestões de temas Qual o tema que você mais gosta de assistir aqui do canal Rimos Logad Agradeço a você Sempre de coração Por estar sempre me apoiando Sempre estar assistindo o vídeo aqui Até o final Espero que você entenda de verdade O YouTube ele mudou as regras Então eu preciso sim Mostrar o rosto Fazer reações junto com vocês E também às vezes de quando Fazer alguns vlogs aqui para o canal Rimos Logad Espero que entenda e você compreenda de verdade Esse novo estilo de fazer vídeos aqui no canal Rimos Logad Sei que vocês estão acostumados com compilados Mas agora o canal de reação Espero que você entenda de verdade E espero de coração que você entenda e sempre me apoie Agradeço a você E deixe nos comentários Qual o melhor MC? Qual o melhor flow? Qual o melhor encaixada no beat? Aquele round eletrizante? Aquele bate e volta que pegou fogo? Aquele tema que você gosta muito de ver várias vezes aqui no canal Rimos Logad Eu sei que ultimamente vocês estão gostando muito de Encaixada no Beat Eu sei que vocês gostam demais desse tema aqui no canal Rimos Logad Rumo aos 600 mil inscritos E deixe nos comentários O que está achando desse novo formato aqui De fazer vídeos para o canal Rimos Logad Tamo junto É nóis Falou Rimos Logad Aqui